Os secretários do governador Fernando Pimentel entregaram para a equipe de transição de Romeu Zema um relatório com os dados da administração atual. Eles negaram que estejam dificultando ao governador eleito o acesso a essas informações. Foram os secretários da Casa Civil e de Planejamento e Gestão que anunciaram a entrega do relatório para a equipe de transição. Um documento online de 3 mil páginas. Nós estamos tentando ao máximo evitar polêmicas desnecessárias. Então vamos ficar aí no exemplo, eu acho que o governador Fernando Pimentel já colocou isso de antemão. Que os grandes problemas do estado e daí decorrem todas as dificuldades estão na questão previdenciária e na questão da dívida. O secretário de Planejamento disse que no relatório estão informações sobre o andamento de cada setor da administração estadual. Nós listamos cada contrato relevante em cada órgão, cada licitação, cada convênio, cada prestação de contas que vence. Então assim, em cada área tem o seu e fizemos isso no geral. Ele falou também sobre a polêmica de que o governo Pimentel estaria dificultando a entrega de senhas para a futura administração. A questão de senha, o importante dela é para governar, é para atuar, para liquidar despesas, para empenhar, para pagar, para fazer. Com o outro lado, você diz, não, mas eu queria uma senha restrita. Olha, senha restrita é para fazer relatório. Então essa é uma discussão que não tem nenhum sentido. Não tem sentido. Eu acho que o vereador Matheus Simões, no dia 2, 1º de janeiro, precisa ser dia 2, ele poderá ter acesso e entregar a senha a quem ele quiser. Mas isso a partir de quando o governador Rodeu Zema tomar posse e iniciar o novo governo. O governo atual reafirmou que ainda não há previsão para o pagamento integral ou parcial do 13º salário para os funcionários públicos e que antes a preocupação é com o vencimento do mês de novembro. Antes do 13º tem o 12º, o 11º e o 12º, para continuar essa escala que deve ser por volta. E nós não anunciamos ainda, a gente tem feito sempre na primeira semana do mês seguinte. da conta da competência em novembro para ser paga em dezembro e a discussão do 13º. Nós não temos ainda uma posição sobre pagamento integral, pagamento parcial ou adiamento do pagamento.